Olá galera, boa tarde, boa noite e bom dia. Por que boa tarde, boa noite e bom dia? Se você for assistir esse vídeo de manhã, é bom dia. Se você for assistir esse vídeo à tarde, é boa tarde. Se você for assistir esse vídeo à noite, como eu tô fazendo agora esse vídeo, é boa à noite. Entendeu? Então eu quero aqui fazer mais um vídeo aqui. Esse vídeo que eu vou fazer aqui é falando sobre o Black Friday. E aí, antes de você assistir, deixe aquele joinha pra fortalecer o canal, compartilhe e se inscreva no meu canal. Você que não é inscrito, mande uma mensagem dizendo que você se inscreveu e eu vou estar lá lendo a mensagem e vou lá e me inscreva no seu canal também. Ok? Vamos lá. O que é Black Friday? Black Friday, nada mais, nada menos do que é Sexta-feira Negra, né? Todo mundo sabe. Então, as pessoas, Black Friday, guardam dinheiro o ano inteiro pra comprar televisão com 40, 50% mais barato. Compram celular, pra comprar celular com 40, 50% mais barato. Inclusive, aqui em Belém, nas lojas americanas e muitas outras lojas, nos shoppings, a fila estava enorme pra pessoa comprar os seus materiais. Tudo em Black Friday. Aqui no Pará, em Belém do Pará, como a gente gosta de açaí, hoje a mamãe encontrou na feira uma banca de açaí. No Black Friday também, o litro do açaí era 8 reais, estava vendendo o açaí a 6 reais o litro. Diz que Black Friday, entendeu? Vamos lá. Então, o que é Black Friday? É Sexta-feira Negra. Só que a pessoa não sabe de onde foi que se originou a Black Friday. De onde veio? De onde surgiu? Black Friday surgiu lá do mundo persa. Ou do país persa, ou do estado persa, cidade persa. Ou seja, lá dos persianos. Persiano? É isso? Não sei. Lá dos persas. Entendeu? Como Jomer Wissah é o nome dado ao dia 8 de setembro de 1978, foi o dia que se originou o Black Friday, ou Sexta-feira Negra. Antes que eu chegue aqui, eu quero falar pra você da primeira Sexta-feira Negra. Não é da primeira compra. Não é do primeiro ano que se originou o Black Friday. Porque o Black Friday se originou, faz aí o quê? Mais de quase... Aqui no Brasil, faz poucos anos que chegou aqui no Brasil. Mas na Europa, nos Estados Unidos, já tinha o Black Friday. Então, eu quero falar pra você, Black Friday, Sexta-feira Negra. Eu quero falar pra você que é mais de dois mil e dezoito anos. Esteve uma Sexta-feira Negra em Israel, em Jerusalém. Aonde essa Sexta-feira Negra, quase meio-dia, pregaram numa cruz um homem inocente, Jesus de Nazaré. E ele tinha apanhado durante a noite de quinta-feira. Prenderam ele na madrugada de quarta pra quinta-feira. E levaram ele pra Caifás. Caifás mandou ele de volta. Passou pelo julgamento. Passou por Barrabás. Aliás, Barrabás foi que o povo trocou Barrabás por Jesus. Então, ele foi julgado e condenado inocentemente. Ele apanhou quase trinta chicotadas. Quatrocentos e cinquenta e quase quatrocentos e sessenta cortes durante o seu corpo todo. Estou falando de quem? Jesus. A primeira Sexta-feira que teve foi nesse dia. Jesus apanhou. Deram, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Que os espinhos eram tão grandes, o tamanho do meu dedo. Os espinhos, quando colocaram na sua cabeça, não colocaram com cuidado. Colocaram de uma vez só que os espinhos atravessaram a testa de Jesus. Atravessaram isso aqui do olho de Jesus. Atravessaram isso aqui também do olho. Aqui furaram a orelha de Jesus. Furaram um pouquinho a pele do pescoço. Jesus e o sangue escorreu pela pele. Escorreu pelo rosto, pela orelha, por aqui, pelos olhos. Jesus não disse nem oi. Jesus não gritou, não falou nada. Pregaram ele numa cruz. Em um madeiro. Detalhe, a cruz não era pra Jesus, era pra Barrabás. Pregaram Jesus na cruz. Quando pregaram o braço direito de Jesus, ficou tudo ok. Mas quando foi pra pregar, não deu. Faltou um palmo pra chegar no buraco que eu tinha feito na cruz. Esticaram o braço de Jesus. Esticaram o braço de nosso Senhor Jesus. Esticaram a ponta de Jesus, focava com falta de ar. E pregaram a outra mão de Jesus. Quase Jesus morre, sufocado naquele momento lá. Por quê? Porque praticamente as costelas de Jesus, sei lá, abriram, se afastaram. Os ossos deslocaram o ombro de Jesus. Então, Jesus ficou praticamente com falta de ar. Deslocaram praticamente o braço de Jesus. Pra poder dar no outro buraco, pregaram na cruz de Jesus. Pregaram os pés de Jesus. E os pregam. Não era pequeno. Não colocaram anestesia pra poder pregar Jesus. Não. Não colocaram, colocaram primeiro, pregaram o pé de Jesus, o pé esquerdo. Depois colocaram o pé direito em cima. E pregaram o pé de Jesus naquela cruz. Triste. Dá vontade de chorar. E quando levantaram, e detalhe, Jesus, ele foi carregando a sua própria cruz pela estrada. Pela estrada até chegar no Gólgota. As ruas daquela cidade ainda estão lá. De onde você foi em Jerusalém? Você vai ver a estrada por onde Jesus passou. O guia vai te mostrar isso aqui. Foi a via dolorosa. Onde Jesus passou. É uma feira do lado. Feira do outro. Mas o caminho está lá. As pedras ainda estão lá. Uma vez eu vi uma reportagem que eu vi um vídeo. Filmarem as pedras. E o homem dizendo aqui foi por onde Jesus passou. E aonde o sangue de Jesus caía no chão. Ficava a marca. Ficava um buraquinho. Eles filmaram a pedra. E está lá a marca. Ficava na pedra. O sangue de Jesus ficou marcado naquelas rochas. Naquelas pedras. Jesus carregou naquela cruz. No meio daquela estrada. Jesus ficou sem força. Escorregou e caiu. E aquele soldado sem pena pegou. O chicote. Chicoteou Jesus. Levanta. Chicoteou Jesus como se fosse um animal. Jesus não era um animal. A Bíblia diz que ele foi levado ao matador como um cordeiro mudo. E não falou nada. Foi como um cordeiro. Mas não falou nada. E chamaram um certo Simão Sirineu. No meio das pessoas que estavam olhando lá. Chamaram ele. E obrigaram ele a carregar a cruz com Jesus. E na hora de Jesus está caído ali naquela cruz. Ele pega pelo ombro de Jesus. Pega do lado aqui a cruz de Jesus. E vão carregando Jesus. E olha para ele. Imagine você a cena. E Jesus olhando para ele. Com aquele olhar de misericórdia. Com aquele olhar de amor. Aquele olhar de... Não sei. Não consigo imaginar. E aquele homem. Quando olhou para Jesus. Deve ter chorado vagamente. Ter chorado dentro de si. Levaram Jesus. E crucificaram. Prenderam Jesus. Crucificaram Jesus naquela cruz. E por volta do meio dia. Quando crucificaram Jesus. Que outros ladrões disseram. Ei, se tu és o filho de Deus. Desce daquela cruz. E salva-te a ti. E a nós mesmos. Salva-te a ti. E a nós mesmos. Mas Jesus não respondeu nada. Mas do outro lado. O outro ladrão. Diz assim. Ei, mestre. Ei, ei. Lembra-te de mim quando entrar no teu hênico. Lembra-te de mim quando entrar no meu paraíso. E Jesus disse para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele olhou para o céu. Ele disse assim. Pai. Por que me desamparaste? Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? E quando ele disse isso. Houve terremotos. A terra. A terra tremeu. Jesus estava de costas. Para ele. Deus estava de costas. Para ele. Porque se Deus estivesse de frente. Ele tinha mandado a ordem. Para os anjos. Para os anjos soltarem Jesus. E tirar daquela cruz. Mas esse não era o plano de Jesus. E quando ele olhou para cima. Ele disse. Tudo está consumado. Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E tudo está consumado. Quando ele disse. Tudo está consumado. Jesus inspirou. Morreu. E quando Jesus morreu. Irmão. Onde é que está o Black Friday? Agora. Era sexta-feira. Meio dia. A Bíblia diz. E houve terremoto naquela terra. Escureceu o céu. Meio dia. Houve uma grande escuridão. Naquele momento. Se via pouca coisa. Se via só luzes. Se via. O toste de fogo. O soldado que furou a costela de Jesus. Depois disse assim. Depois disse. Realmente. Esse era o filho de Deus. Então. Escureceu tudo. Esse aí. Primeiro é o Black Friday. Agora está terminado. Ele. Nós não precisamos mais. Com Jesus pagar. Jesus não pagou o preço pela metade. Pelo sangue de Jesus. Ele pagou o preço. 100%. 100%. Pela minha vida. E pela tua vida. Ele pagou 100%. Já foi pago. O preço da nossa liberdade. O preço da nossa liberdade. O preço da nossa liberdade. Foi pago por Jesus. Você que assiste esse vídeo. Dê valor no preço que Jesus pagou na cruz por você. E por mim. Amém? A segunda Black Friday. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi em 1978. Onde. Lá no Irã. Um grande número de pessoas foram fazer um protesto em praça pública contra o governo de Zalã, Jalé, Teirã. E foi contra esse governo da Lá no Irã. Que é... Protesta para tirar o governo. E ele deu uma ordem. E essa ordem deu um homem. Um general. Do exército. Chamado Mohamed Reza Palevi. Mohamed Reza Palevi. Foi que ordenou o tiroteio daquela pessoa. E matou mais de 86 pessoas. Naquele momento. Lá na praça pública. Muita gente. Foram mortos. Mais de 86 pessoas. Naquela praça. Então mataram muita gente. Morreu inocente. Jovens. Mulheres. Duas mulheres morreram. Homens. E crianças. Morreram naquele momento. Então esse foi numa sexta-feira também. Sexta-feira negra que aconteceu. Eis aí. A primeira sexta-feira negra. Que aconteceu. Aqui. Aí se originou. O Black Friday. Bem pessoal. Esse foi o vídeo por hoje. Assista esse vídeo até o final. Obrigado. Tchau. Até o próximo.